Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky. Galera, bem-vindos de volta a Descentes Worlds aqui no canal do Wacky, mas vocês vão fazer isso comigo. E galera, do último episódio pra esse, eu fiz várias coisas, na verdade, né? Sei lá, eu acho que tem mais de hora, inclusive, que eu gravei o último episódio só modificando algumas coisas. A primeira foi que eu escolhi um pouco mais de pesquisas aqui que nós queremos, tá? Teve algumas ordens que eu deveria ter mudado, acabei não mudando, então deixa assim por enquanto. A segunda coisa, a segunda coisa bem importante, foram todas as pesquisas que eu mexi, tá galera? Só pra deixar claro. Em todas as pesquisas aqui, eu vim aqui e coloquei mais pesquisas, modifiquei algumas coisas, enfim, coisas desse tipo, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. A segunda coisa é que eu mexi muito nos designs, galera, tipo, muito mesmo, tá? Buildable designs, todos os designs. Na verdade, eu quero só os stateships, perfeito. Eu construí um cruzador, tá? Eu ia falar um cruzado. Eu construí um cruzador. Esse cruzador, tá? Ele tem muita capacidade de escudo, ele tem muita capacidade de armadura, é o principal dele. Além disso, eu coloquei aqui algumas armas de longa distância, eu coloquei os lasers de longa distância e os mísseis de longa distância. E coloquei várias arminhas aqui de curta distância também. Ele é um cruzador bem rápido, pra ser sincero, tá? E ele vira muito rápido, olha só, 48 versus 24. Além disso, eu também evoluo... Ah, só uma coisinha aqui, galera. Eu coloquei o uso de energia estática dele, o coletor de energia estática, que vai diminuir... Tipo, quando ele estiver parado, que ele não estiver fazendo nada, ele não vai gastar combustível. Basicamente é isso, tá? E isso é extremamente importante pra naves militares. Tipo, extremamente importante mesmo. É normal se a nave militar não tá fazendo nada. Então, você quer isso, no geral. Além disso, eu adicionei um compartimento pra carregar tropas aqui. Por quê? Porque eu preciso dessas tropas pra eu conseguir invadir outros planetas. Isso aqui é básico, tá? Minhas outras naves não tinham isso ainda, porque não tinha espaço nelas ainda. Ela tem um ótimo firepower de 129, tá? Não é um firepower wow, excelente, mas também é um belíssimo firepower pra quantidade de armadura e de escudo que ela tem. A geração de energia dela, eu não estou convencido. Tá sobrando 129, em particular ela usa 247 pra ativar todas as armas dela. Então, ela vai ficar utilizando ali um pouco do storage. E quando o storage acabar, tem que recarregar de novo. Enfim, não é dos melhores, tá? Talvez eu tenha que repensar isso, eu não tenho certeza. Se você tem conhecimento aqui do Distant Worlds, por favor, deixa aí nos comentários que vai ser interessante saber. Eu coloquei Combat Target System, ECM, Contra Medidas, enfim. Algumas outras coisas aqui que vai me ajudar muito. Não Contra Medidas, galera. Damage Contra Unit, na verdade, que eu queria ter dito. Isso aqui vai me dar vários bônus, por exemplo, bônus de Targeting e alguns outros bônus aqui de Contra Medidas, tá vendo? 40%, Damage Reducting 40%, enfim. Ficou um cruzador bem decente, tá? Ele não é um cruzador para destruir naves, ele é um cruzador principalmente para segurar dano, conseguir ter um ataque de long range decente, tá? E é isso, tá? É isso que esse cruzador faz. Eu pensei em fazer um cruzador Carrier, mas eu ainda não vou fazer, porque eu sou muito limitado ainda pelo tamanho das minhas naves, porque é do tamanho 400. Além disso, galera, eu modifiquei bastante nossos Destroyers, tá? Eu fiz a versão 2 aqui dos nossos Destroyers, já que a gente tinha algumas coisas aqui para colocar, para evoluir. A primeira coisa foi que eu coloquei toda aquela tranqueira, tá? Control Unit, Collector, eu acho que eu não coloquei CM, né? É, eu não coloquei. Basicamente, Control Unit e Collector. Ele tem Point Defense, eu não mostrei, mas o cruzador aqui, ele também tem Point Defense, quer ver? Aqui o Point Defense, mesma quantidade que o outro, isso tá tranquilo, acho que 2 Point Defense é até meio Overkill, talvez. Ele também é bem rápido, né? Mais lento que o cruzador, por incrível que pareça, mas ainda bem rápido. Vira bem rápido também. Tem menos escudo, normal, né? É um Destroyer, então tem que ter menos escudo. Só que o Firepower dele é praticamente o mesmo do cruzador, sacou, galera? Então tem isso. Ele gasta 240 pontos aqui para disparar todas as armas, o que não é maravilhoso, já que ele armazena só 250 e o excesso de energia que ele tá criando é só de 130. Então, ok. Talvez a gente possa ter problemas aqui, mas pra mim tá ok. Ele tem muita, muita, muito dano de curta distância, tá? Mas tipo, muito dano mesmo. Se ele tiver em curta distância, ele arrebenta os negócios. Ele estoura tudo. É por isso que ele tem tanto dano, assim, pra falar a verdade. Eu coloquei uma lançazinha só de longa distância e tirei o míssel que ele tava carregando. Porque, sei lá, eu não quero mísseis no Destroyer, tá? Eu coloquei uma lança só de longa distância pra, caso aquele cara que tá fugindo, ele consegue dar um último tiro e destruir o cara. Mas basicamente é isso. Ele também tem bastante armadura. 254, que é a mesma armadura que o cruzador, se não me engano. Não, o cruzador tem um de armadura a mais, mas não muito. E além disso, galera, a isso aqui eu fiquei bem feliz. Olha só. As fragatas. Eu dei um rebuild nelas também, né? E essas fragatas, elas estão com armadura decente, elas estão com escudo decente, né? Eu até poderia diminuir um pouquinho essa armadura, mas é porque eu não tinha mais nada pra colocar. Mas olha a velocidade disso aqui, galera. 60 de sprint, tá? Além disso, turn rate de 32. Isso aqui são naves extremamente rápidas. E era o meu objetivo. Eu queria naves extremamente rápidas. O firepower delas é muito insano, tá? Firepower de 96, galera. O firepower é muito bom pra naves tão pequenas e tão rápidas. E além disso, ela tem um estoque de 250 de energia. E ela também, ela gasta só 179, ou seja, ela consegue atirar por muito mais tempo, né? Pelo menos dois tiros aqui, só com o que ela tá estocada. E fora com o que ela vai girando de excesso aqui. Então, é uma nave muito interessante pra gente. Ela só tem os lasers de curta distância, galera. Eu tirei tudo que ela tinha aqui, toda tranqueira que ela tinha. Coloquei isso aqui. E coloquei os ECMs e o restante das coisas aqui pra ajudar no target e coisas desse tipo. Tá bom, galera? Então, essa nave aqui é uma nave de caça, basicamente. É uma fragata realmente pra destruir nossos targets. E é uma fragata muito rápida. Então, eu tô bem contente com isso aqui. Então, o que eu vou fazer, galera? Tem uma grana ali. O que eu vou fazer? A primeira coisa é nós vamos dar retrofit em todas essas naves. Não sei se dá pra dar comando assim. Na verdade, dá. Retrofit the latest design. Por favor. Vai. Ok. E você também. Retrofit the latest design. The nearest shipyard. Perfeito. Além disso, galera. Eu quero construir aqui, tá? Vou até abrir aqui. Se der. Se a gente tiver grana. Eu quero construir na Macuardia Space Port. Eu quero construir aqui algumas fragatinhas. Eu vou construir aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete fragatinhas dela. E eu quero alguns cruzadores também, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Perfeito. É muita nave. Tipo, é bastante nave, galera. Deixa eu abrir aqui. Fleet screen. Na verdade, não aqui. Eu quero aqui, na verdade. Vamos lá, guys. Abre. Ok. Por favor, me mostre as flits. As frotas militares. Então, nós temos, primeiramente, essas fragatas aqui sendo construídas. Isso aqui vai ser uma nova frota. Ah, thank you very much. E nossos amazing cruzadores aqui. Pera. Por que raio de motivo esses cruzadores saíram com nome diferente? Certo? Saíram com nome diferente. Why? 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 Eu fiz alguma bobagem? Tá. Eu quero... Deixa eu ver isso aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Eu realmente não sei por que mudaram os nomes, tá? Depois a gente muda manualmente. Tô a mínima ideia. Mas ok. Vamos deixar correr aqui. Vamos aumentar nosso poder ofensivo aqui de uma vez por todas. Essa nave de exploração terminou o que ela tava fazendo. Eu vou explorar a... 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 tá fazendo o que agora deixa eu lembrar Advancing Protionization é isso e me parece que é isso 240 mil não tenho 240 mil tá bom o que que rolou tá rolando e está sobre ataque e quem tá aqui é você e aí é os caras chatos lá né e os caras chatos aqui é uma nave de exploração também e ele tá me enchendo o saco aparentemente a e tem esses fatal whatever aqui vocês estão me protegendo aparentemente não conversar com esses caras pera aí vocês tem foi a vocês são os caras com firepower bem baixo né ah 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 boa sorte não vai rolar meu querido boa sorte para nós precisamos fazer retrofit na nossa nossa spaceport tá começando a ficar overground aqui de de naves a nós encontramos o império humano e aí e aí meu querido e aí sou o grupo que que você quer nossa ignorância estranho alias o que etc é isso aí o cara fraco uau ele é bem fraco só o grupo meu Deus é muito fraco você talvez na verdade a barrinha que eu acho que quer dizer alguma coisa né você é o mais fraco de todos a vou conversar com ele vamos fazer free trade não né Ok vou fazer o seguinte deixa eu só mandar uma graninha aqui para você toma toma 12 mil hein a de nada Ok a 12 mil me deu mais três de relação só isso vamos fazer uma proposta de negociação vamos lá cara você não você não deve ter grana tem 9 mil tem nada de grana cara é basicamente não tem nada toma um mapa territorial e você me dá a grana só para sei lá a gente ficar feliz o que que você acha você aceitaria esse esse negócio aí e aí e aí e aí beleza fizemos comércio com ele e tal mas não aumentou nada a relação ou God eu sou péssimo em você não vou aumentar a relação galera ah ah tá bom então morre então fica aí Concercação chip terminou Pegando esse castle aqui, interessante Deixa eu até olhar elas aqui Hum, pera É, não, você realmente tá sem Nada, deixa eu ver, aqui tem alguém vindo Aqui tem alguém vindo, aqui tem alguém vindo Aqui não tem ninguém vindo Não, aqui tem vindo também Aqui não tem ninguém, aqui eu já construí E aqui eu realmente Nem sei porque que eu peguei aquilo ali Bom, na época deveria fazer sentido, né Inclusive eu já peguei um monte de coisa Que eu acho que não tem mais nada pra pegar, certo Não consigo clicar Sabia que tinha alguma coisa ali Nada, nada Aqui, nada Até que tem bastante seal Aqui, né Nada Nada Hum, hum Não Tem um monte de coisa aqui sendo minerada Esse lugar aqui Já tem uma mining station Aparentemente não E aqui tem polímero e dilitium Querendo ou não Talvez a gente pegue aquilo ali Então Isso aqui é uma coisa, né Ok Ah, tá bom Então Venha pegar isso aqui São Os dois são Na verdade não, galera Eu não posso fazer isso simplesmente por fazer Eu quero Vamos dar uma olhada aqui Dilitium Só pra gente ter uma ideia, tá A gente tem que olhar isso aqui Eu não posso simplesmente sair pegando um monte de coisa Eu já tenho quatro fontes de recursos aqui Tá Ah, e polímero Como é que tá Polímero Eu tenho sete Então assim Eu não preciso desse recurso Deixa eu achar algum recurso que eu precise aqui, galera E vamos ordenar Esse cara Um segundo Ok, galera Achei Esse negócio aqui tá bem longe Mas eu vou tentar pegar isso aqui Isso aqui são só Ors, né Ah Isso aqui é um planeta que eu poderia colonizar Mas ele tá muito longe Então por isso que eu não consigo Vamos pegar esse cara aqui E vamos construir aqui Build Aqui eu quero Or luxury Or luxury station Certo? Or luxury station Pronto, ok Por favor Venha pra cá Ok Ah Não sei se foi a melhor opção ali Mas tudo bem Dentabian já tem alguém indo construir, certo? Sim Ok Esse lugar aqui não é tão interessante Aqui também não Ah Eu poderia usar isso aqui um pouquinho melhor Mas Cara, o que é esse negócio verde aqui? O que é isso? Krypton, ok Krypton tem bastante Isso aqui é Tiderius Também tem bastante Acho que eu tenho bastante de muito dessas coisas aqui Não preciso Ficar tão de olho aqui, não Beleza O que aconteceu aqui? A nave de exploração completou a sua missão Ok Por favor Vai explorar o próximo setor Só vai Agora Cara Cara, sério que você tá What the fuck Explora ali Mais uma nave Completou Beleza Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, galera Olha só Eu achei esse Riptium aqui Agora é O Iconium O Iconium Vamos clicar aqui em O Iconium O Iconium Aí eu coloco aqui E coloco aqui Tem alguns lugares Tem o Iconium Vamos colocar o lugar mais próximo Esses dois lugares aqui são próximos Aqui tem o Iconium E tem Silicon Que é uma coisa que eu preciso De fato Aqui tem bem mais o Iconium E aqui Que é basicamente a mesma distância Tem Uau Que é bem melhor Vamos selecionar isso aqui Vamos pra lá Onde tá esse negócio Do outro lado do universo Mas assim A gente precisa começar a pegar essas coisas Então Por favor Nave de construção Cadê você? Venha pra cá E construa Build Eu acho que é Or Luxury Station Certo? Or Luxury Station Exatamente Aqui tem Caslon Vou marcar isso aqui Isso aqui vai ficar sendo Um ponto de reabastecimento Tem Caslon e hidrogênio Eu não me importo De ter várias fontes de Caslon Eu realmente não me importo Porque ficam sendo Pontos de reabastecimento Tá, galera? Então o próximo lugar Que eu quero Construir É aqui E É, tá correto isso Nave de exploração Terminou O que você tá fazendo aí No meio do sol? Tá doidão? Tá Vem pra cá E explora Tudo ali Só vai Tchau Vai Let's go Beleza E esse cara aqui Que provavelmente Também terminou Venha pra cá Explora tudo aqui Só vai Pronto Um monte de nave Tá ficando pronta Legal As fragatinhas saíram Legal 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 Então Quarto Fleet Aqui Tá pronto Tá pronto né São minhas fragatinhas Cara Qual que é o poder de ataque Isso aqui Se não me engano Tem 672 Holy Tipo Isso aqui Tem mais poder de ataque Do que Meus cruzadores Galera Vocês tem noção Do que é isso? Vocês tem noção? Ah Beleza O que que eu quero Que essas coisas façam? Eu quero que elas Fiquem desse lado Aqui Cadê? Agora vai saber Onde estava Será que era aqui? O que é isso? Só um buraco Só uma super nova Ah Legal Ah Salvo engano Era aqui Era aqui Não, não era Oh crap Cadê minha mining station? Dizendo Tabian Whatever Deixa eu achar aqui galera Vamos lá Ok galera Nesse lugar aqui Tá vendo? Nesse lugar aqui Eu tenho aqui Não, não é isso Errado galera Não é aquilo Aparentemente Eu ainda não construí Na real Eu ainda não construí Isso aqui é um recurso Bem raro Nefty's Wine Só que ele não é um recurso Tão caro Certo? Quanto custa Nefty's Wine? Custa 3.3 Não, não é isso Não, não é isso Eu quero aquele recurso Custa 100 Cadê? Zentabian Fluid Eu sei que eu achei Em algum lugar Só não me lembro onde Vamos procurar por aqui Vamos em Zentabian Fluid Ok Nesse lugar aqui Seleciona Exatamente nesse lugar Que eu mandei alguém Já vim construir alguma coisa Então nesse lugar Eu quero que essa frota Que é um pouquinho mais rápida Tá? Um pouquinho mais rápida A frota aqui De fragatas Eu quero que elas venham pra cá Mobam pra cá Tá? Por favor E eu sempre quero que vocês System Target Não Quando atacado Não Nearby Targets Acho que isso é melhor Beleza Então esses caras aqui Vão ser os protetores Daquele lugar Vamos ver eles viajando Olha que coisa maravilhosa Pera aí Muita coisa Holy crap Tá bom Terminei O Bukharas High Speed Shipyard Bom Passou a sua speed Em 200% Manutenção anual De 10 Tá bom Vai Vale a pena Olha essas naves Indo embora Olha que coisa linda Porque eles vão atravessar Esse sistema aqui Né Esses caras aqui Vão ficar putos comigo Vários cruzadores Ficando prontos Legal Ok Encontramos uma população Independente desses caras São permitidos Roedores São extremamente Reclas Eles são otimistas Naturalmente A população parece ser Bem Feliz com a gente Etc E tal Ok Só que isso aqui Tá muito longe de mim Né Felizmente tá muito longe de mim Então eu não consigo Colonizar Tá bom E salvo engano Eu tinha feito uma nave colonial Também Cadê ela Cadê ela Deveria estar aqui Porque eu ia colonizar Exatamente esse lugar Cadê a minha Fucking nave colonial Que é a mínima ideia Cadê 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 Deixa eu achar Galera um segundo Ok galera Na verdade Nós ainda não terminamos De construir ela Tá vendo Ok Tá bom É a vida Ainda não terminou Vários cruzadores Aqui terminando Sendo completos Tudo mais Beleza Nosso cash flow Diminuiu Só que nosso Military strength Aumentou Consideravelmente Deixa eu ver Como é que tá A grana aqui Da galera Não tá das melhores Não sei lá Por que que não Tá subindo Galera Tá bom Colonial ship Terminou Essa colonial ship Terminou Deixa eu pegar Aqui Cadê o lugar De colonizar Cadê 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 Aqui Colonial Colonial Ok Beleza Então por favor Minha colonial ship Cadê ela Oh crap Algum outro jeito De eu clicar nela Um segundo galera Galera Sem numeral Eu não achei um jeito Bem rápido Mas existe um jeito Que é aqui Abra aqui Venho aqui Coloco sua colonia Chips Clico nela Aí eu peço Pra selecionar ela Beleza Pronto Tá selecionada Daí eu vou clicar Com o botão direito Aqui E vou mandar Colonizar esse lugar Aqui por favor Ela vai vir Provavelmente Rapidamente Eu não me lembro Deixa eu até olhar Será que eu fiz O redesign desse cara Eu confesso que eu não me lembro Fiz Ufa Tá bom Então ela é rápida Então ela é bem rápida A gente consegue Colonizar ela sim Algumas explorações Que terminaram Por favor Explora Todos os sistemas Aqui Beleza E agora Nós temos Algumas frotas Aqui Second fleet Que tá aqui Fazendo nada Parado Tomara que não gastando Nada De fato agora Eles não gastam combustível Tá vendo galera Isso é muito bom MK2 desses destroyers É maravilhoso Ó Encontrei uma galera aqui E aí brothers Brothers on the might Sun Vamos conversar com o cara Vamos mudar a nossa relação Vamos O que é Militar rights Não Vamos Sei lá Free trade agreement Ok Não Aparentemente não Cara Ninguém quer fazer free trade É tipo What the fuck O que eu fiz com esses caras Aparentemente os impérios Que são mais fracos Ah achei o outro aqui também E aí cara Mais 7 Ele meio que gosta naturalmente de mim É satisfatório E tal Não sei o que Beleza Se eu te mandar uma grana Vamos mandar uma grana Tem que ter 8 mil Não é muito né 19 Toma 19 É nóis 19 deu mais 2 Ok Se eu mandar de novo Só pra eu ter uma noção Vamos mandar 8 mil agora Mais 2 É isso Nada mais do que mais 2 Vamos Fazer troca de mapas Territorial O que você acha Hum Não Não quer Beleza O cara não quer Não quer não quer né É a vida Tá bom Então fica aí O que foi De novo Vá ao Local do evento Cara tem um monte desses caras Uou Pera Kaguar Emerus crystal Ossalia E polímero Isso aqui é uma coisa bem rara Não é Oh fuck Agora for Isso aqui tá longe De pra um caramba Certo Exato Obviamente Tá bom Eu estou explorando Eu tô meio que expandindo Até aqui Tô tentando me limitar Até a metade do mapa Aqui Tá vendo galera Porque mais pra cima Acho que vai ser complicado Então Tentando dar uma segurada O que você quer Obrigado É isso aí Thank you Os caras mais agressivos Estão fazendo amizade comigo Aí sim Aí o cara Foi inteligente O que é esse cara É o cara que vai colonizar Beleza O que rolou Construir um chip Aqui Terminou De construir aqui Então eu peguei essas coisinhas Legal Mais alguma coisa Por aqui que eu queira Pegar Eu acho que a resposta é não Tem Caslon Caslon sempre é bom 47 Aqui 59 Que lugar é esse Só pra eu ter certeza É lá em cima Na ponta Pode ser Pode ser Ei migão Vem aqui E pega isso aqui Construa uma gas station Normal Aqui Gas station Tá bom Isso aqui é Caslon E hidrogênio E Eu acho que já tá bom Caslon e hidrogênio Eu tô feliz De novo galera Eu saio espalhando essas coisas assim Porque é importante É importante que você tenha Vários pontos de reabastecimento Espalhados no mapa Aqui tem Uma galera aqui Tá O que aconteceu Resource Enchancement Do tracking Whatever Legal Legal Deixa eu vir aqui Energy and construction Vamos terminar isso aqui rapidinho Tá E vamos aqui nas weapons também O que que eu tô pesquisando em weapons agora Você né Você deve ser caro pra caramba Só 470 O meu Tá tranquilo High tech O que que nós estamos pesquisando aqui Eu não estou enxergando Aqui Continuar o colonization Pesquisei Pronto É isso Thank you Vou dar um rush Pra terminar aquilo lá Logo Pra ir pras próximas Tecnologias Basicamente isso Colocar dinheiro Nessas coisas Meio que vale a pena Nossos engenheiros Querem completar Um proton thruster Isso é bom Isso é ótimo Na real E depois disso Vocês vão fazer High speed Hyperdrive Eu não tenho grana Pra acelerar Tudo bem Só vai High speed Hyperdrive Eu não vou Acho que eu não vou colocar Em nenhuma nave Minha nave militar Partindo aqui Pera O que você está indo fazer Ah você está indo Construir lá em Zentabian Você vai construir em Zentabian Ok E esse cara aqui Está vindo colonizar Legal galera Uau Cara esse jogo É bom demais Fala sério Meu Deus O que que foi Esse lugar aqui Foi colonizado Legal Vamos zerar a taxa De fato eu zerei Aqui eu estou colocando O nome de Da galera Que apoia o canal Eu vou colocar o senhor Lucas Aqui que é o novo Apoiador do canal É o novo padrinho do canal Insano Lucas é insano Vamos selecionar aqui Ir pra colônia Deixa eu aumentar aqui Beleza E sabe que Antes Antes de fazer isso aqui Eu vou encerrar o episódio Vou encerrar o episódio No próximo episódio Eu vou construir um space port E eu vou esperar um pouquinho Pelo seguinte galera Eu vou Eu vou fazer retrofit No space port Eu acho que já tem algumas coisas Que dá pra mudar Isso aqui é uma colônia longe É uma colônia que Assim Eu não vou me esforçar Muito Pra proteger ela Mas É uma colônia também Que eu não quero Se destruir Então eu vou colocar Alguma armazinha assim E bastante escudo Isso é uma das coisas Que nós vamos fazer Tá bom Espero que tenham gostado Mais pra ter vocês comigo Aquele abraço do Aka E até mais Tchau 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 tchau